Minha história é uma história realmente muito emocionante, quando eu paro pra pensar em tudo que eu vivi nos últimos cinco anos, realmente, foi muita coisa. Eu era casada, né, a gente casou, eu e o Jaime, em 2014, e com o passar dos anos, o Jaime já era pai de um filho, do Aitinho, ele sempre foi um pai muito maravilhoso, muito carinhoso, muito atencioso, e aí veio meu desejo de ser mãe, né, eu tava com 34 anos na época, já tinha cinco anos de casadas, e falei pra ele, amor, que preciso ter um filho e tal, e aí a gente, né, fomos tentar da maneira natural, e não tava conseguindo engravidar. Foi quando eu descobri que eu tava com uma menopausa precoce, então eu fiz um tratamento chamado coito programado, até muitas pessoas perguntam, como é que funciona esse tratamento? O coito programado, ele consiste em medicações que você recebe na barriga, né, o Jaime mesmo que me aplicava em casa, e ele é acompanhado com o exame de ultrassom, né, no médico, e no primeiro tratamento eu fiquei grávida. E pra mim é surpresa grávida de quíntuplos. Mas antes de eu descobrir que era um quíntuplos, eu lembro que a gente tava, né, na Bacuti, em verão, e foi até engraçada essa história, porque o Jaime estava bebendo junto com o meu primo Jafim, que era o parceiro dele, né, das cachaçadas, e aí ele falou bem assim, não vai vir um não, vão vir cinco. E aí eu tava grávida, enjoada, eu falei, só se for pra você cuidar. Do nada ele falou assim. Do nada ele falou. Passaram duas semanas e nós descobrimos que era um quíntuplos. Passaram duas semanas e nós descobrimos que era um quíntico 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 que era Obrigado.